Sejam bem-vindos a mais um podcast do Carisma, o melhor podcast do YouTube é o do Carisma. E também da Rede Super para você que está assistindo nessa melhor programação que existe. Não se esqueçam de nos seguirem nas nossas redes sociais, inclusive no nosso Instagram, para saber tudo o que está acontecendo no Seminário Teológico Carisma no Brasil e no mundo, porque hoje tem carisma em todo lugar. Então entre lá, ST Carisma. E hoje estou aqui com essa querida mulher maravilhosa, também cheia do Espírito Santo, que está aprendendo e também já compartilhando dos feitos do Senhor, Rafa! Ei, gente, me chamo Rafaela Comunelo, como a Josi falou, sou aluna do Carisma, Deus tem transformado a minha história. E hoje a gente está com uma convidada sensacional, né Josi? Sou suspeita, muito suspeita. A Josiane é suspeita, gente, ela é profeta, pensa numa mulher de Deus, já me falaram tantas experiências, é ela, a irmã da Josi, né gente, a Lília Corrêa! Bele-me-vinda, Lília! Muito obrigada, gente! Nosso podcast! Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer. Tem alguma coincidência? Será que tem que parece assim, fisicamente? Ai, meu Deus do céu! Uma flamática, outra sanguínea! É bem diferente. Então, Lília, né, é a primogênita, mas hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história, do que Deus tem feito na sua trajetória, né? Então fala um pouquinho, compartilha um pouquinho aí, você é a primogênita de três irmãs, e como foi essa trajetória na caminhada cristã, né? É engraçado eu falar isso, né irmã? Mas é importante compartilhar os feitos do Senhor. Então, Lília, abra o coração, fala um pouquinho como foi a sua caminhada com Cristo até o dia de hoje. Então, meu nome é Lília Corrêa, sou profeta, né? Nasci num berço cristal, mas me converti por volta dos nove, dez anos de idade. A nossa conversão foi muito engraçada, né irmã? É verdade. Nós achávamos que por ser filhas de pastor, nós éramos crentes, né? E daí já veio o primeiro choque da realidade, não éramos cristãs. Achávamos que já estávamos com a nossa salvação garantida e não era bem assim. E voltando pra casa, depois de um culto, meu pai, a gente perguntando pro papai, o papai disse que não, nós não éramos, nós teremos que confessar. Então foi no trajeto pra casa que nós aceitamos Jesus, confessamos. Eu tava na situação, gente. Vocês dois aceitamos Jesus juntas, então? Sim, dentro do carro. Aceitamos Jesus dentro do carro, juntas, meu pai fez o apelo dirigindo e a gente aceitou Jesus ali, porque a gente queria garantir. Eu tinha nove e eu tinha cinco. Cinco. Nós somos quatro anos de diferença. Isso. Eu tinha nove pra dez anos, a Júlia já tinha cinco anos, quando a gente aceitou Jesus juntas, né? E desde então servindo na igreja, em todas as áreas, né? Porque a gente que cresce na igreja, a gente serve em todos os ministérios possíveis, né? As severinas. É, tipo isso. E Lília, o fato de ter tido essa educação cristã, né? Você já tinha esse conhecimento sobre os dons? Então, eu venho de uma geração que a gente viu muito fluir de muitas coisas, principalmente os dons de cura, mas os nossos pais, o meu pai é um homem muito de Deus, a nossa mãe, profeta, profeta, profeta. Então, de certa forma, a gente já tinha uma experiência dentro de casa com alguns dos dons, né? Nós tínhamos conhecimento sobre esses dons e a gente via eles fluindo dentro da nossa casa, né? Nós vimos nossos pais fluírem, meu pai no dom de cura, minha mãe no profético, então meu pai também, um homem muito de Deus. Então, a gente já tinha uma experiência, já era algo que a gente já conhecia, né? Desde pequeno, sobre os dons. Nós crescemos numa igreja pentecostal, né? Então, nós temos esse... A gente já conhecia um pouco da realidade dos dons. É verdade. Lília, além de ser hoje professora do Seminário Teológico Carisma, fez o Carisma também. O Carisma, em 2018 eu me formei. E é interessante falar, né? Que lá, na trajetória, eu vim para o Carisma, né? Fiz Carisma e ela tinha um outro rumo, sabe, Rafa? Ela gostava da área da saúde. Da saúde, exatamente. A história... Josi foi a percussora, né? Nos apresentou o Carisma. Conhecemos o Carisma através de Josi, participamos, era uma alegria. A gente já havia se chamado na vida dela. E a minha história já era diferente, né? Eu me casei muito jovem. Com meu cunhado, mas não vejo meu cunhado. Marido, te amo. Minha filha. Tenho uma filha de 8 anos, quase 17 anos de casado já, graças a Deus. E a minha vida já estava desenhada de uma maneira diferente, né? Casei, passaram-se uns anos, trabalhava, já queria estudar algo, queria ser enfermeira, né? E em 2017, 16, o senhor me pediu esse sonho. E ali houve uma das maiores transformações, foi entregar esse sonho para ele no altar. E aí ele me deu outros sonhos, fui fazer o Carisma em 2017, formei em 2018. E de lá para cá, o senhor vem nos surpreendendo com várias coisas hoje, professora. Hoje, professora. E também é bom falar, né? Isso que, além, né, Lilia, de hoje você transmitir o conhecimento. Inclusive, nós vamos falar daqui a pouquinho aqui sobre essa parte profética. Então, hoje, o podcast está profético. Manda esse podcast para o máximo de pessoas, pessoal. Porque está profético aqui hoje, né? Lilia também tem a sua profissão. Sim. Então, isso não impediu, porque muitas pessoas falam assim, ah, eu tenho dom profético, sou uma profeta. Parece que não é, eu sou uma profeta. Então, eu não posso mais ter mais nada. Não, pelo contrário. E você tem uma profissão que Deus usa muito também, que é a maquiagem, né? Maquiadora. Fala um pouquinho desse despertar do senhor também, nesse sentido da profissão, que parece que, ah, não tem nada a ver e tem tudo a ver ao mesmo tempo. Sim, eu, como eu disse, né, em 2016, o senhor me pediu o sonho, que era ser enfermeira. Eu já trabalhava na área da saúde, como secretária. Eu sempre amei a área da beleza. A área da beleza sempre foi algo que enchia os meus olhos e era como hobby, né? E aí, comecei, após entregar esse sonho ao senhor, eu entendi que eu tinha que viver outras coisas, continuar, né, trabalhando o que eu já fazia. Então, eu fui me aperfeiçoar em maquiagem, me especializar, pele negra, noivas, atendimentos. Mas eu entendi que a maquiagem era o meu ministério também. Eu falo que é mais um dos talentos que o senhor me acrescentou. Porque ali eu posso colocar a mão sobre cabeças que muitos pastores talvez não terão essa oportunidade. São momentos que a gente trata, de certa forma, de dentro pra fora de muitas mulheres, né? Autoestima, ali elas desabafam, ali elas têm um momento. Então, eu já vivi inúmeras experiências com o senhor através da minha profissão, né? Então, trabalhando com a maquiagem, atendendo clientes, eu já vivi muitas coisas proféticas também, na maquiagem também. É porque não tem essa separação, né? O senhor não nos fatia, né? Eu costumo dizer que ele não nos fatia. Eu acho lindo isso no Carisma, como que nós temos tantos alunos, né, que investem no ministério mesmo trabalhando no secular. Mesmo muitas vezes, a gente tem design, a gente tem empresário no Carisma, a gente tem um pouquinho de tudo, né? Então, não é desculpa pra não investir no ministério. E onde quer que a gente esteja desplantado, o senhor vai usar os nossos dons, né, Júlio? Então, Lília, vamos no ponto, né? Porque o podcast aqui passa muito rápido, né? Vai conversando aqui, vai conversando e quando vê, já acabou. Aí o produtor já vai falar, corta, corta. Ô, meu Deus do céu, já tá acabando. Mas é tão interessante e é algo que não é muito falado. Se fala muito sobre pastor, né? Então, muitas pessoas falam assim, tem que ser pastor, não é pastor. E o dom profético é algo tão necessário, mas que também com o tempo foi um pouco... Banalizado. Banalizado. Foi um pouco banalizado. Fala um pouquinho, inclusive nós temos essa matéria no seminário, que hoje é a matéria que você também leciona, né? É a matéria de Ministério do Profeta. O que aborda essa matéria? O que essa matéria tem pra contribuir pra aqueles que também têm essa identificação? Olha, igual você já chegou e falou, eu sou profeta. Muitos já nem querem falar. Sim. Olha, Rafa. Olha Deus falando, né, Rafa? Quero não, 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 não. Oi, gente. O profeta também é profeta. É o veinho profético ali. Mas tem muitas pessoas que ficam com medo porque não entendem. Sim. A falta de conhecimento, né? O povo perece. Então, fala um pouquinho sobre o que o Ministério Profético, né? O que essa matéria também vai trazer pra conhecimento dessa pessoa. Essa matéria, ela aborda inúmeras coisas que desmistificam muitas coisas, né? Muitas coisas que desmistificam muitas teorias que foram levantadas, muitas coisas que as pessoas implantaram que não estão na Bíblia, com base bíblica. Tira medos, né? Nós auxiliamos os nossos alunos a destravar mesmo o seu dom profético, a reconhecer o seu chamado, a identificar as suas características como profeta. Porque o encargo do profeta, além de não é só entregar uma palavra, trazer uma direção. Ele é direcionar pessoas, né? Porque a palavra profética, ela traz um destino pra todos aqueles que recebem. Então, a matéria, ela abrange exatamente sobre isso. A gente conhece os profetas da Bíblia, a gente entende que cada um vai fluir de uma maneira, a cada um o Senhor vai ministrar de uma maneira e é tudo pra edificação do corpo, né? E hoje nós vemos que foi banalizado esse ministério, foi, virou, assim, algo que as pessoas não acreditam mais. Como identificar, sou um profeta? Quais são as características? Algumas das características, a base de todo profeta, ele ouve a Deus e ele tem que transmitir. Eu não posso ser um profeta se eu não entrego aquilo que o Senhor me libera. É porque tem muito medo, né? Por conta do medo. Então, se automaticamente, a base de todo profeta, ele ouve a Deus e ele entrega, ele é uma voz que entrega, ele é porta-voz daquilo que o Senhor fala. Então, algumas características, algumas pessoas vão ter visões, sonhos, impressões no coração, entende? Que é o sentimento, né? Algumas pessoas, eu senti no meu coração tal coisa. Então, mas a base de tudo é ouvir ao Senhor e entregar aquilo que o Senhor está falando. Todo profeta precisa entender, ah, eu sou profeta, mas eu não entrego. Então, você não é um profeta. É o que eles chamam de suspeita profética. Suspeita profética. O que seria essa suspeita profética? Sentimentos. Muitas das vezes, às vezes, você está num ambiente, algumas pessoas vão ter uma percepção no espírito de estar num ambiente e vem logo uma impressão. O que seria essa impressão? Um sentimento. É como se fosse um sentimento, né? Algo vem, não estava na sua mente, você não pensaria sobre aquilo. Então, automaticamente, já se suspeita. É da parte de Deus. Seja para exortar, seja para aconselhar, para trazer algo de conforto ou de consolo. Então, começam, assim, as suspeitas proféticas, né? Algumas pessoas têm sonhos, percepções. O profeta, ele tem os cinco sentidos aguçados. Eu costumo dizer que o Senhor a cada um. Algumas pessoas vão ter percepções de cheiro, para você ter ideia. Em ambientes. Eu tenho. Aí. Percepção de cheiros, tanto bons quanto ruins. Algumas pessoas têm sensação no corpo mesmo, de pele. Eu mesmo sou aquela pessoa que é ambientes. Eu sinto na minha pele. Tenho, às vezes, visões, né? Às vezes, a gente tem essa experiência. Sonhos, mas começaram com sonhos, né? Todo profeta vai começar sonhando, né? Em sua grande maioria. É verdade. Vai começar tendo alguns sonhos muito pontuais. Mas, com coisas específicas que vão estar acontecendo, né? Ou vai trazer alguma direção. Bíblicamente, qual o profeta que mais chama sua atenção, assim, que você... Hoje, é Samuel. Todos são importantes, né? Todos são importantes, né? Todos na história. Mas, Samuel. Samuel me chamou muita atenção. Eu sou casada com o Samuel. Samuel, porque ele viveu experiências extraordinárias. Mas, no mesmo dia que ele conhece a voz do Senhor, ele recebe uma visão. Ele recebe uma palavra. Aquilo fala muito sobre, às vezes, o medo. Porque a Bíblia vai dizer que ele teve medo até mesmo de abrir a janela no dia seguinte. Porque ele precisava trazer essa palavra pra ele. Então, imagina alguém que está te discipulando, você trazer uma palavra de confronto. Então, assim, hoje, Samuel... Hoje está sendo dos que eles ainda mais lecionando a matéria nesses dias. Então, a gente tem que se aprofundar. É engraçado que, assim, já tive experiências, né? De Deus me entregar palavras pra pessoas muito próximas. Você ficar numa saia justa. E aí, Deus, como que eu vou falar? Qual que é o momento oportuno? E o profeta tem que ter esse tato, né? Do momento, do jeito. Ter aquela sensibilidade no Espírito mesmo de saber o que falar. Como que foi pra você isso, Lília? Às vezes, também lidar com as frustrações. De saber que só você está vendo aquilo. O Senhor entregou algo específico pra você. Mas as pessoas ao seu redor não estão vendo. E o profeta vive, muitas vezes, um caos dentro dele, né? De que o Senhor entrega uma revelação revelada. Porque ele não tem, né? Saber, é como comprovar isso no coração do outro. Será que isso é no coração do outro? No começo, era assustador. No sentido de quê? O que as pessoas vão pensar? Ou por que eu? Por que eu tenho que ver, ou eu sentir, ou eu sonhar, ou o Senhor falar comigo no começo? Até a gente começar a entender, né? Mas o fato de ter os meus pais em casa, a gente sempre partilhava isso à mesa, né? Sonhava? Que grande, gente. Pai, tive um sonho. Meu pai ensinava. Então, dentro de casa, a gente teve esse apoio, esse impulso, né? Esse direcionamento. Então, aprender a falar e estudar sobre isso também, né? Como entregar uma palavra. Saber falar com a hora certa. E qual é a hora certa? É o momento mais tranquilo possível. E a convicção está no seu coração, né? Tem que ser pontual, porque não adianta nada também esperar passar, passou do tempo falar. Então, não é que não adianta, mas não vai fazer sentido. Não é mesmo? Então, assim, no começo foi meio assustador, mas depois a gente foi aprendendo, ao passar do tempo, o fato de ter o meu pai e a mãe em casa, sempre nos direcionando. Então, a gente sempre partilha dentro de casa para a gente ver a impressão e vai vivendo aquilo. E é interessante no Dom Profético que precisa ser exercitada a obediência. Sim. Porque ao ouvir, não é de homem, não é de qualquer pessoa, é do próprio Deus, por muitas das vezes, né? É Deus falando, é Deus te dando uma palavra para ser entregue à igreja ou a uma pessoa. É necessário uma obediência. Eu costumo falar que a obediência no nosso tempo é procrastinação. Exatamente. Então, o profeta, ele às vezes... É forte, Deus está falando, igreja! Procrastinação! Então, assim, querer obedecer, inclusive entregar, liberar o que vem do céu, às vezes, no meu tempo, é o medo também, assim, da minha reputação, como vai ser, está em jogo isso. E, Lília, como lidar com isso? No sentido de muitos profetas, às vezes, são interpretados maus. Porque, às vezes, você vai falar o que a pessoa não queria ouvir. Na maioria. A rejeição. Nós vemos isso também, biblicamente, alguns que passaram por isso e tiveram que se esconder, não lidaram muito bem. Como também lidar com essa rejeição e não ir para o extremo? Ah, não falo nunca mais. Não falo mesmo, Deus falando, não quero nem saber disso. Ou, então, aquele outro extremo. Vou falar tudo, não vou ter filtro. Como lidar com isso? Hoje eu aprendi, Juiz, que quando o profeta entende que a responsabilidade do cumprimento e do que vai acontecer depois de entregar a palavra não é dele, isso torna mais leve. Para mim, ficou mais leve. É lógico que eu preciso saber é sempre vou falar em amor. Sempre em amor. da melhor maneira possível, em amor. No tempo de Deus, como você disse, só que entendendo que a reação do outro já não pertence a mim controlar. Eu já tive momentos de entregar uma palavra com amor e eu perdi uma amizade. Por quê? A pessoa... E as coisas aconteceram? Infelizmente, a pessoa não quis levar aquilo. Mas eu entendi que não cabia a mim o controle da reação dela. como já tive o contrário também. Então, o dia que eu entendo que eu sou simplesmente um porta-voz, eu costumo dizer que eu sou como um copo. Eu sou só um copo. E o que enche aquele copo, aquela água, que é o importante, é o que derrama daquilo ali. Algumas pessoas vão desprezar um copo, alguns vão valorizar muito um copo. Alguns vão falar assim, ah, é só mais um copo. Outros vão dizer, não, é o copo. Então, para mim, ficou muito mais leve quando eu entendi que a responsabilidade do outro, como ele vai reagir, como a Rafa vai reagir, como você vai reagir, já é com o Senhor. Então, assim, a maturidade vai nos causar isso, vai nos levar a esse lugar. Quanto mais conhecemos ao Senhor, mais leve isso vai ficando. É lógico que vai ter dia que aquilo vai pegar diferente no seu coração. Você vai falar assim, poxa vida, por que a pessoa reagiu assim, não é, Senhor? Mas, é lógico, todo profeta vai se questionar algumas vezes. Mas sempre se coloca naquele lugar, Senhor, a responsabilidade do cumprimento ou de como a pessoa vai se corresponder já não cabe a mim. Eu só preciso obedecer. Então, assim, quando a gente entende isso, para mim foi mais leve. E a questão de, como nós falamos, os profetas calados, pessoas que Deus já tem falado, já tem gerado no coração, mas falta a coragem. De onde vem essa coragem? Como ser encorajado também? Hoje, se eu posso estar aqui, se eu estou aqui, é para literalmente encorajar, né? Comece a falar, liberar aquilo que o Senhor tem para você. Parece difícil quando a gente começa a ouvir ao Senhor, a gente fala, gente, o que está acontecendo? Eu tenho vergonha de falar, mas eu era uma mulher extremamente tímida. Eu era uma pessoa que eu jamais estaria aqui. A Josi sabe disso, né Josi? Eu era extremamente tímida. Bem, caso eu tímida. Você também tímida, né? Mais nova que a conversada. A Lívia, sim. A Lívia já conversada toda a vida. Mas eu era extremamente tímida. Então, assim, e aí o trabalhar do Senhor, acho que quanto mais a gente conhece o Senhor, mais eu vou sendo trabalhado nessa questão da timidez. E quanto ao medo, eu costumo pensar assim, se eu ouvir algo da parte de Deus, totalmente contrário ao que eu imaginaria, ou fora daquela realidade, daquele dia, eu tenho convicção que não vem de mim. Então, como que eu vou abordar essa pessoa? Eu sinto algo. Você não precisa afirmar que é o próprio Deus falando, porque eu não vou chegar e falar, eis que Deus está dizendo, eis que te digo. Não, eu vou sondar aquele terreno, porque isso eu elimino até mesmo as minhas dúvidas, os meus metos. Josi, eu estou sentindo algo no meu coração referente a isso. Por acaso, eu estou te entregando uma palavra. Eu senti no meu coração. Se testificar no seu coração, amém. Pronto. Porque eu começo a eliminar aquelas coisas assim, a pessoa vai me assustar, eu preciso entregar, porque cada um, o senhor vai dar uma estratégia. Eu entendo isso. Alguns vão chegar, vão realmente, mas basicamente o que eu gosto de instruir é, sonde essa pessoa, porque você vai eliminar essa faceta do medo. Você vai tirando essas brechas do próprio medo de entregar a palavra, então você vai sondar. Por acaso, você tem que se... Principalmente quando Deus mostra algo muito pontual da vida de alguém, sobre um lugar, sobre estar em algum lugar. Você por acaso está pensando em tal lugar? Mas por que a pessoa logo se assusta, né? Por quê? Quem te falou? Não, eu estou sentindo algo no meu coração. É a forma de falar. É a forma de falar. Isso facilita para quem recebe e para quem está liberando a palavra também. E na Bíblia a gente vê isso, né? Sim. Cada profeta falou de uma forma para um povo, para uma pessoa e a forma da qual era fácil de entender. Uma linguagem fácil, né? Não ia ter dúvidas quanto àquilo, mas... E aí, Lília, tem os dois lados, que é esse que você falou, daquele que tem medo, mas tem um outro lado que a gente vê que é a idolatria também a pessoa... As famosas filas, porque tem um profeta pregando. Isso. Então, esquece que vem de Deus. Exatamente. Que foi o próprio Deus, né? Então, tem esse outro lado também? Tem, tem. E aí que eu sempre digo para um profeta, guarda seu coração. Guarda seu coração, porque, como a gente sabe, a gente não vai controlar isso. Existem pessoas que estão sempre atrás. Só que, como eu disse, que o encargo do profeta não é só trazer algo é também ensinar. Se alguém chegar a mim, eu preciso ensiná-la a ter intimidade com o Senhor. Porque o mesmo Deus que fala comigo, fala com você, fala com ela. Fala com quem buscar. Ele vai responder e vai se revelar. Então, e sim, eu posso liberar algo da parte do Senhor, mas eu preciso instruir aquela pessoa a buscar, a ter uma vida devocional, a ter uma vida de intimidade, um relacionamento com o Senhor. Então, assim, não ser também extremista, não, não vou, deixa, não. É ensinar. Se a pessoa veio até você, porque às vezes a pessoa vem por imaturidade, às vezes por desespero. Alguns simplesmente chegam por desespero mesmo. Eu preciso ouvir, coloca a mão na minha cabeça, ora por mim, fala algo da parte do Senhor. Alguns dizem assim, Deus não está te falando nada aí de mim, não. E tem alguns que tem esse dom profético, que fica até mesmo querendo forçar, não, eu tenho que ter algo para falar, eu tenho que ter algo, senão o que eles vão achar de mim? Sendo que é um rio que flui do Senhor naturalmente. A Bíblia vai dizer que a gente não tem que acrescentar nada daquilo que o Senhor não falou. Profetas, o Senhor não falou com Moisés, em Deuteronômio fala, ai daquele que acrescentaram alguma coisa, ele deveria morrer. Então, assim, se ele não falou, não entrega. Se ele falou, fala. Porque muitas das vezes a gente quer florir, para que fique mais bonito, para que seja aceitável, para gerar um impacto, e não é nosso papel gerar um impacto, não serão as nossas palavras, é o Espírito Santo que vai transformar a pessoa. Então, eu preciso ter tranquilidade naquilo para entregar e guardar meu coração. O Senhor falou até aqui, se o Senhor mandou falar, Jesus te ama, Rafa, é Jesus te ama. Jesus te ama por isso, e por isso, não, o Senhor falou mais alguma coisa, não, aquilo que passa disso não é dele. Então, e acaba, e isso por muitas vezes a gente viu pessoas frustradas. Por que muitos desacreditaram nos profetas? Por que muitos ainda não acreditam que Deus fala mais? Exatamente por coisas que foram acrescentadas, a gente vê muitas histórias por aí. Então, cabe a nós. E eu te digo, se você é um profeta, está nos escutando, está nos ouvindo, nos assistindo hoje, não acrescente nada. Se o Senhor te entregou uma palavra, seja específico ou pontual, libere unicamente aquilo que o Senhor falou. Porque o que Ele falou, Ele se responsabiliza. Agora, o que você acrescentou, Ele não se responsabiliza. Interessante que a gente tem muitas essas experiências na escola de oração, né, gente? Acredito que vocês devem ter passado a Josiane, vive por lá também, recebendo. E para quem não sabe, escola de oração é um lugar para a gente pôr em prática aquilo que nós temos aprendido nas aulas, né? Eu tenho vivido muitas experiências na escola de oração. E é exatamente isso que a Lília falou. Às vezes o Senhor fala uma única palavra, vai lá para aquela pessoa e fala essa palavra. só que às vezes a gente fala assim, ai Deus, mas isso é pouco? É isso! Às vezes é uma única palavra. Mas você tem que ser sucinto se o Senhor falou que é uma única palavra. É uma única palavra. Seja específico, seja obediente, né? Eu aprendi muito também caminhando com mulheres que fluem no profético. E eu olhava para elas porque eu ainda tinha muito medo de liberar. Então eu era presa, até uns anos atrás muito presa. E eu vi elas assim, o Senhor falava, ela pontualmente entregava e saia. Não, mas simples assim? Ela é simples assim, eu só obedeço. Então exatamente, então se o Senhor falou é só até aqui, é só até aqui. Não queira florir, não queira enfeitar, aquilo que o próprio Deus não está falando. Porque às vezes, até porque a gente não sabe o que aquela pessoa está esperando. Qual era a resposta que ela esperava. E aí quando eu faço isso, eu posso estar causando algum atraso naquilo na vida da pessoa, de alguma forma, um equívoco naquilo que a pessoa estava esperando. A pessoa pode entender como sendo do Senhor e pode também não entender. E o que é a profecia? Talvez tem pessoas que não têm esse conhecimento. O que é a profecia? Por que alguém entrega uma profecia? O que isso vai causar? Como tem que acontecer nesse sentido? Vamos voltar um pouquinho. O Antigo Testamento vai nos falar sobre o Espírito de Deus vinha sobre alguns homens pontuais que viviam esse ministério já. Viam sobre os sacerdotes, os profetas e os reis. Então o Espírito de Deus vinha e falava e trazia um direcionamento para aquele povo. Uma direção quanto a guerras, quanto a posicionamento, exortações. No tempo de hoje, o Senhor, o véu se rasgou e o Espírito nós temos acesso total ao Pai. E o Senhor nos deu esse livre acesso ao Espírito Santo. Então alguns de nós vamos ter mesmo essa oportunidade que eu digo de receber. A profecia é algo que vem da parte de Deus. É uma palavra. Geralmente o profeta ele flui em alguns dons. Que é o discernimento de espírito. O profeta precisa fluir nisso também. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria que são alguns das revelações. Alguns dons que a gente inclui os dons de revelação. Então é algo que o Senhor está falando a respeito de alguém ou de um povo ou para uma congregação, para uma pessoa específica, para uma nação. Então ele ouve o que o Senhor fala. Ele escuta a Deus e libera sobre o povo. Entendi. Então é o que a gente fala também lá no Carisma muito que a profecia ela vem também para testificar. Exatamente. não é só algo novo assim. Nunca ouvi falar isso. Já está dentro da gente. Começou no coração de alguém. Já começou. Deus já vem falando. Então são coisas que Deus já está falando. Fala aqui, fala ali. Você já está falando. Meu Deus, é isso mesmo. E aí vem Deus usa um profeta e confirma, traz aquele selo dizendo assim, é isso. Eu estou te dando esse direcionamento. Eu estou te dando essa palavra. vai, seja forte, seja corajoso, destemido. E isso é muito precioso. E qual a importância do profeta, falamos um pouco aqui sobre essa parte individual, pessoal, mas na igreja. Sim. Para a igreja, hoje, hoje em dia. Hoje para a edificação do corpo de Cristo. Realmente para uma direção como corpo. Hoje nós vimos, ainda existem esses profetas que ainda existem. Ainda existem. E eu creio que o Senhor tem despertado muitos outros. Eu vejo que o Senhor tem despertado. A gente tem visto isso no carisma, nas nossas aulas, a gente tem visto pela igreja, a gente tem visto o Senhor. É precioso ver um profeta. Eu digo que é um profeta nascer, né? Quando ele começa a entender que ele é um profeta e principalmente na igreja. Ele traz uma palavra para o corpo, não é para uma única pessoa. Ele se levanta em profecia, em uma palavra e libera algo para a igreja, para testificar algo que o Senhor já estava liberando através do anjo da igreja, o pastor, né? E aquilo também vem como para um todo da igreja. Aquilo é liberado sobre toda a igreja para trazer um direcionamento também para a igreja, muitas das vezes. Muitas vezes uma palavra de direcionamento, uma palavra afirmativa, mas em sua grande maioria uma palavra de direção mesmo, apontando para um lugar, para um caminho que o Senhor já deseja para aquela comunidade de fé. Meu Deus. Gente, eu lembro a primeira vez que eu vi um demônio. E aí você fica assim, sem saber o que fazer, né? E aí quando eu descobri na Bíblia que para cada um demônio teria dois anjos, porque a palavra vai falar que um terço dos anjos caíram, né? Eu falava assim, Senhor, eu quero ver anjo! Eu quero ver coisa boa! E como que foi isso para você, Lília? Assim, no início da sua caminhada profética, né? Às vezes o Senhor nos mostra coisas que a gente não sabe nem o que fazer com aquilo que você está vendo. E você fica assim, Senhor, eu não quero ver! Como que foi esse conflito para você, assim? Eu acessei esse caminho muito cedo, por incrível que pareça. A primeira vez que eu vi um demônio, hoje eu entendo que era, apesar que hoje a gente tem mais clareza, eu tinha quatro anos de idade quando eu comecei a viver essas questões dos sonhos, eu já vi, já vi anjo. Importante os pais estarem atentos, né? Porque tem um profetinho às vezes dentro de casa. Exatamente, nascendo dentro de casa. Falou esse menino, às vezes é um profeta. Comecei bem cedo. Então, assim, eu nunca entrei nesse lugar de ser eu não quero ver. É bem engraçado, eu nunca entrei nesse lugar e eu não quero ver. Pelo contrário, eu sei que quando a gente tem acesso a ver essas coisas, você vai ver o mundo espiritual do jeito que ele é, você vai ver o diabo, você vai ver anjos também, né? Mas, eu comecei muito jovem a viver isso, né? A existir isso na minha vida, né? Com quatro anos de idade foi a primeira experiência que me marcou. A minha irmã tinha acabado de nascer, o Jôsso tinha acabado de nascer. Eu. Eu. O Jôsso nasceu prematura, um pouco doente, né? Um pouco não, bem doente. E os nossos pais travaram uma luta muito grande pela vida dela, pela saúde dela. E eu me lembro da noite que eu dormi no quarto dos meus pais, eu dormi no berço, que era meu, passou pra ela, né? Família é assim, né? E eu vi claramente, né? Na visão de uma criança, e é bom que você esteja atento, como a Jôsso disse, pais, estejam atentos, porque o seu filho vai ver algo de acordo com a criatividade dele, da idade, da faixa etária dele. Ele não vai ver algo como eu veria ou vocês veriam. Eles vão ver dentro daquela realidade deles. É bruxas, né? É brinquedos, algo dos brinquedos. E eu vi uma bruxa que tentava matar, sufocando uma boneca. E as noites eram desse jeito lá em casa, né? Com as ruas sem respirar, por conta de problemas respiratórios. Eu via claramente uma bruxa tentando enforcar, né? Acordei gritando naquela noite, meu pai e minha mãe orou. Eu lembro direitinho, mesmo tendo quatro anos, isso não saiu da minha memória. que elencar, só um parênteses. Eu só que tenho a mente, assim, né? Só de Cristo, né? Só de Cristo, porque esqueço tudo. E ela tem a memória, assim, o HD grande, né? Quando eu preciso lembrar alguma coisa da minha história, eu falo, só um minutinho que eu vou no HD ali. Acho que é mal dos filmáticos, né, gente? Esquecer as coisas, meu Deus do céu. E ela lembra tudo e com riqueza de detalhes, né? Por isso que ela é profeta, tem os detalhes aí também. Mas pode continuar, só para eles entenderem um pouco da família. É, e aí, desde então. E aí, quando eu fiz 13 para 14 anos, meu pai falou comigo. Ali ele liberou algo, ele me ativou profeticamente, porque eu me lembro que ele virou e falou assim, a partir de hoje, o Senhor vai te mostrar tudo que ele tiver te falar, tudo que ele quiser falar com você, ele vai te mostrar, inclusive em sonhos. Meu Deus. Então, assim, foram inúmeras experiências através dos sonhos, né? Inúmeras, inúmeras mesmo. Desde então, parece que ele ligou uma chavinha ali e eu comecei a sonhar e as coisas eu falava, comecei a entregar mesmo devagarzinho, né? Gente, como é sensacional assim, né? Ainda não sou mãe, a Júzia também ainda não é mãe, né? Mas o Senhor já te deu essa dádiva. A importância da gente ativar ministerialmente os nossos filhos. E aí, vocês falando aqui, que sensacional. os pais de vocês sempre ali conversando, tentando entender as revelações, aquilo que o Senhor estava gerando no coração de vocês como filhas ali. E que sensacional a importância da gente realmente ativar as nossas crianças desde pequenininhas como profetas, como mestres, como pastores. E vocês viveram muito isso, né? Sim, muitas esperanças. Lá no Carisma tem até o Carisma Kids. O Carisma Kids, para você que não conhece, é um seminário teológico para criança de 5 a 12 anos. Minha filha já está lá. E a Lúdia está lá. A Lúdia está lá. E é tão interessante ver isso, Rafa. Porque, talvez, as pessoas que estão assistindo, né, também, vejam assim, ah, que legal, né? Um ambiente cristão, crescer. E realmente foi uma dádiva do Senhor para a nossa casa. Lá em casa são três meninas e cada uma de condom, né? Claro, claro, claro. Temperamentos totalmente diferentes. Temperamentos, né? Lília tem realmente esse encargo profético. Eu tenho mais a questão, né, do pastoral, mestre ali. A mais nova é uma evangelista, uma missionária. Mas, às vezes, você que está assistindo esse podcast, ao ver o testemunho, não teve essa trajetória, né? Ou alguém falando desde pequena, ativando. E esse podcast é para te dizer o seguinte, a partir de você também pode ser diferente. A partir da sua descendência, você ser esse instrumento de Deus também. E, ao você entender o seu dom, inclusive, você, profeta, que está nos assistindo, se você entender isso, vai ser totalmente diferente. Então, começa em você. por mais que nós tivemos os nossos pais que... Os nossos pais não receberam isso que nós recebemos. Eles escolheram ouvir a Deus e fazer diferente conosco. E hoje nós estamos trilhando esse caminho. Então, você que tem a sua criança, venha colocá-la no Carisma Kids e o seu adolescente no Carisma Tim, porque é assim que a gente chama agora o Carisma Tim, para que ele possa ser também despertado, chamado para esse novo tempo desde tão cedo, Deus está levantando jovens que, hoje nós vemos, eles são tão ousados, adolescentes tão ousados e muitos profetas. Muitos. Jovens que têm essa geração profética. Eu acredito que nasceu essa geração, já temos essa geração. E agora cabe a nós, profetas mais velhos, instruirmos esses profetas que o Senhor tem despertado. existem tantas palavras liberadas sobre as nossas crianças, que as crianças realmente viverão esse tempo profético em profetizar, em liberar palavras. Joel vai trazer essa explicação de cada categoria. Então, assim, é precioso. E como você disse sobre aqueles que não nasceram com um lar cristão como nós nascemos e tiveram os pais para ativar, mas você já entende que o Senhor fala com você, que você carrega algo diferente das outras pessoas, que antigamente você dizia assim, eu tenho um ser sentido, eu sinto umas coisas que acontecem, e aí você veio para Jesus e entendeu que o seu Espírito Santo é daí para frente. Então, o Senhor quer te usar, Ele quer te instruir, Ele quer te dar ferramentas para fluir naquilo que o Senhor tem para você. Então, o carisma é um lugar que nos ensina a acessar essas ferramentas, a acessar tudo isso para poder viver aquilo que o Senhor já tem liberado para as nossas vidas. Lília, explica para a gente, tem uma questão que às vezes dá um conflitozinho, que eles falam sobre os profetas maiores e os profetas menores. Isso é relacionado a um nível de influência ou qual é a razão de ter essa nomenclatura? Simplesmente pelo tamanho dos livros escritos. Os profetas menores tiveram livros menores, foram menos citados, de certa forma, um livro menor, mas reduzido. E os profetas maiores têm mais literatura escrita por eles e da história deles. profeta menor Naum, Abacuque, temos os profetas maiores, Jeremias, temos os profetas Samuel, temos vários profetas que o Velho Testamento vai nos dizer mais sobre isso. É mais em relação à quantidade de gente. que era algo místico. Se fosse do tanto que eles profetizaram. Se você é de casa e estava achando que era algo místico, não tem nada a ver. Não mesmo. Tem a ver com o tamanho do livro. E algo interessante que você falou que a sua filha já faz Carisma Kids, né? E como que tem sido a experiência de ser mãe e repassar aquilo que os seus pais te ensinou? De ativar ministerialmente, de às vezes ajudar a criança a entender qual é o lugar que ela está fluindo, dela entender a importância de ter uma vida devocional ali no início da caminhada dela. É uma grande responsabilidade, é um desafio. Eu falo que a Lúcia é minha flechinha, sabe? Eu tenho que afiar muito bem essa flechinha que Jesus me deu. É desafiador, mas eu tenho entendido que é vivendo. A gente ensina pelo exemplo também, né? Eu tenho minhas suspeitas que ilude uma profeta também, sabe? Que coisa linda, gente. Ela tem uma veia profética ali nela também, mas nosso papel vai ser sempre caminhar com ela para ensiná-la, né? Ela me vê fluindo, vê os avós, vê a tia, vê a família. Então, automaticamente, ela vai aprendendo também nessa caminhada com o Senhor, né? Eu me lembro de uma experiência que nós tivemos, ela era bem novinha, né, Lúcia? Era bem novinha. Nós estávamos voltando da igreja, o carro, né? Estava eu, Lilia, ela, papai, mamãe e tinha sido um culto muito, né? Muito intenso, podemos dizer assim. Nós voltávamos muito embriagados do poder de Deus. Eu me lembro que ela estava no meu colo, né? Assim, ela era bem novinha e nós testificando daquilo que estava acontecendo, né? Orando dentro do carro, meu pai dirigindo e nós, orando, né? Sabe aquele culto que você sai... E o culto não acaba? É, e o culto não acaba. Eu amo, gente! Eu vou falar o meu gergão, né? Cada professor tem o seu... Nós estávamos retornando aleluiados, né? Aleluiados mesmo e naquele momento Deus nos tomou para orar por ela. Então, ela não entendia o que estava acontecendo no sentido, mas ela, né? Você lembra? Ela estava no meu colo, a Lília começou a orar, eu também comecei a orar e vinha palavras Lília da mamãe para ela também e ela tão novinha, mas a presença de Deus era tão grande que ela simplesmente chorava de solução. Ela não sabia nada, né? E nós também estávamos transbordando, então essas experiências são importantes também porque os pais, a família ali, inclusive que conhece o Senhor, não precisa ter medo de apresentar o reino espiritual. Muitos pais têm medo de apresentar o reino espiritual, dizendo, ai meu Deus, é muito novinho, é novinho mesmo que tem que ter contato com o céu, com as coisas do céu, né? Está eu e minha irmã aqui, nós vimos muitas coisas que não nos assustávamos, pelo contrário, a gente ficava assim, que interessante, que lugar legal. A gente não tinha medo do demônio. Não tinha? Não tinha. Você tinha, irmã? Não me lembro. Não me lembro. Porque havia uma impressão que maior é o que estava conosco. igual. A gente não tinha medo, então, a gente viu muita coisa. E o que nós falamos sempre, o caráter de Deus é inquestionável. Exato. Então, o profeta tem que entender isso. Exatamente. Que o que ele fala, ele respalda, que o que ele libera, ele é responsável, ele não tem questionamentos com Deus. Então, aí fica mais leve, mais tranquilo, e eu tenho certeza que muitas pessoas nesse podcast estão sendo despertadas. E eu queria muito, Lília, que nós já estamos daqui a pouco, né? Eu falei, passa rápido. Olha aí, passa rápido. A gente ficaria aqui umas duas horas conversando. Mas, diante desse cenário que nós vemos hoje, o profeta, ele precisa ser também encorajado no sentido de de ousadia também. Então, para aqueles que estão nos assistindo, que falam assim, nossa, eu tenho isso. Isso que essa moça falou, identificou. Aqui nós já tivemos podcasts com mestres, evangelistas natos, né? Aqui também, pastores que inspiram. E agora nós estamos tendo essa oportunidade de falar, né? Com aqueles que carregam esse dom profético também. Então, nesse momento, nessa oportunidade, libera essa palavra mesmo, né? De encorajamento para aqueles que estão assistindo esse podcast, que talvez, né, Lília, uma vez tentou, falou, mas foi tão podado que traumatizou outros que estão naquele lugar que nós falamos de uma idolatria e já não consegue mais voltar ao lugar do quebrantamento, de humildade, né? De saber que precisa estar debaixo de uma submissão. profeta vai à igreja, congrega. Ele tem pastor. É uma pessoa normal também. Tem muita gente que fala, holy, holy, holy. Não, a gente não vive só no churro. É o tempo inteiro vendo, não. Não, não é o tempo inteiro. A gente não vê tudo. Deus não fala só com a gente. Isso, isso, isso. Então, e aqueles que estão descobrindo, aqueles que já descobriram, né? Para concluir esse tempo aqui que nós tivemos com você, que foi muito bom também, tenho certeza disso, dar esse recado, né? Essa orientação também para os nossos profetas que estão assistindo esse podcast. Exatamente. Eu digo para você que se identificar com alguma das características ou simplesmente com a base, né? Você ouve o Senhor e entende que precisa falar. Eu te digo nesse dia que simplesmente flua. Não tenha medo. Lilia, mas como eu vou fluir? Eu vou ter essa ousadia. Sinta-se privilegiado pelo Senhor. Porque eu me sinto assim. É algo precioso demais para mim. Se tem uma coisa mais preciosa que eu carrego na minha vida é essa oportunidade de ser resposta de oração para a vida de alguém. E pense, não seja um profeta egoísta de olhar para o seu medo e se esquecer que aquilo para outra pessoa é tão precioso quando você precisa liberar. Tudo bem, o Senhor pode usar outra pessoa, mas o Senhor escolheu você. Ele te escolheu para liberar algo, Ele te escolheu para instruir, Ele te escolheu para fluir daquilo que Ele quer. Para de correr, não tenha... Para com isso, não fica correndo não. Se entrega aquilo ao cuidado do Senhor, se submeta à vontade dEle e flua naquilo que Ele já liberou no seu coração. Isso é muito precioso, é uma das oportunidades assim, mais preciosas, eu digo, que é ser resposta de oração. Resposta para uma congregação, resposta para alguém, porque eu vejo o ministério como exatamente isso, como resposta de Deus. Porque o Senhor poderia escolher tantas pessoas, mas Ele te escolheu, né? Ah, eu não tenho capacidade, mas Ele te escolheu. Gideon também fez um tanto de desculpa, deu um tanto de desculpa para Deus. Ah, eu sou menor, eu sou da minha família, mas o Senhor escolheu Ele. Então, o Senhor escolheu você. Então, se posicione, apruma o cor, faça sua inscrição, venha para o carisma e venha aprender mais para ter mais conhecimento desse ministério e de tantas outras coisas para fulinar aquilo que o Senhor tem liberado para você. E o que é legal no carisma é isso. É. Você não vem aqui só por um viés. Ah, não, só pastoral, só evangelístico, só não. Você vai conhecer e entender todos, todos os chamados, todos os ministérios. Nós temos uma matéria aqui no seminário que é o Dons Ministeriais. Eu amo. É tão precioso essa matéria, onde você identifica ali o seu dom e pelas características, pelos ensinamentos também. Então, abre o seu coração e para saber mais, Rafa, do carisma. Gente, é só você acessar carisma.org.br ou facilmente também pelo nosso Instagram, stcarisma. Lá você vai encontrar um pouquinho do meu roxinho, né, Josi? De vez em quando. Mas lá é onde nós mostramos a rotina do nosso seminário, aquilo que os nossos alunos, eu sou uma aluna, inclusive, aquilo que nós temos provado na escola de oração, nas aulas, tem muito conteúdo teológico, tem de tudo um pouco, gente. Então, acessa lá, que você vai ter muito mais informações. Lília, muito obrigado. que o Senhor Jesus te abençoe. Até a gente, todo mundo deve estar rindo a falar agora, obrigado, irmã. Mas Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério. Muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco no nosso podcast. Com certeza, ficaríamos aqui horas e horas, mas tem que acabar. Obrigado, Rafa, também mais uma vez pela companhia aqui, estamos juntas, e que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te espero no próximo podcast, que vai estar também sensacional. Se esse, meu irmão, foi profeta, foi forte, o outro também, vai ser maravilhoso, você vai saber quem vai estar conosco no nosso próximo podcast. E quero te lembrar da conferência do Espírito Santo, isso mesmo, de 8 a 11 de junho, de 8 a 11 de junho, aqui na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, na Matriz, nós teremos esse tempo tão precioso. Fique ligado nas nossas redes sociais para saber todas as informações da conferência do Espírito Santo. Eu tenho certeza que vai ser poder e glória esses dias. Então, Deus te abençoe e até o nosso próximo podcast do carisma. O Melhor. Deus te abençoe. O Melhor. O Melhor. Deus te abençoe.